Olá pessoas, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog. No quadro de hoje, teremos um risco muito grande na minha cabeça, porque vocês vão te cortar o meu cabelo. Eu não sei cortar cabelo. Você lembra da vez que eu cortei seu cabelo, o que aconteceu, né? Ah, mas é só passar a máquina. Primeiro, eu não sei cortar cabelo. Segundo, o Leandro falou que vai limpar o apartamento inteiro hoje. Eu não tenho aqui, não. Você vai passar pano, barrer e passar as paredes de pó. Ele só vai cortar o cabelo aqui com essa condição. Se não quer cortar lá na sacada, melhor lá. Já falei, vem. Meu cabelo tá muito coisado aqui, tá vendo? Queria lá me comportar? Queria, mas eu não tô em lugar nenhum. Ivan, me desculpa, cara. Eu tentei. Eu quase levei ele à força, mas ele tá me obrigando a cortar o cabelo dele. É só um pezinho, pessoal. Pode te motivar a fazer um corte melhor. Se estragar, eu vou rapar tudo. Uhum, vai sim. Vai nada. Sim, meu cabelo que me exerce. Eu vou rapar tudo. Tá bom? Não sei. Você tá seguindo ali? Tô. Você vai pegar aí em cima? Uhum. Parece que você tá invadindo uma área que não é pra cortar. Vou dar uma avaliada, só um segundo. Gostou do negócio? Gostei. Peguei. Tá vendo que você tá se divertindo, hein? As custas da minha cabeça. Não empolga, não. É do já, já que você entra pra cima. Confira, mãe. Acabei. Ficou bom? Então, achei difícil fazer aqui, mas depois eu corto com a tesoura. O Leandro tem menos cabelo desse lado. E aqui, ó. Aqui também achei difícil. Ele tem uma entrada aqui. Eu não sei. Parece que é alguma cicatriz. Não sei. Não lembrei de cortar a minha cabeça. E aqui, ó. Quando tiver vacina, eu volto no Ivan. Sim, por favor. Vai lá ver no barrilha. Não gostei. Por quê? Corta a cabeça. Por quê? Porque não. Agora o Leandro vai limpar tudo. Os cabeleireiros... Ah, o cabeleireiro é o Leandro. Eles usam... Passaria, né? Usam passaria de sofá. A do Ivo é mais confortável. É que você fica essa de sofá. Passa pro talquilo. Eu vou passar com detergente na tua cara. Poderia ser um sábado qualquer. Mas... Você tá pegando... O corpo de bombeiro tá ali. E isso é reflexo de uma mentalidade assim, né? Porque olha isso aqui. A gente já tá sofrendo com esse tempo seco. E as pessoas colocam fogo pra espantar bicho ou qualquer coisa do tipo. Isso é muito triste, gente. Se você, por acaso, tem esse costume, eu espero que não. Não faça isso, velho. Não faça isso. Nossa, amor. O que você tá achando dessa neblina? Olha aí. Tava com medo de pegar fogo no Totó. Tem uma casa ali que é... A Leandro deve demonstrar. Qual a casa bonita lá? Que é aberto. Que é tudo aberto. Eu só queria mudar de comportamento. Esse 2020 tá, ó. De pai a vente. O pior é que eu tô vendo fogo, eu tô lá no mato, passo a mangueira e o meu amigo que aparece outra mangueira, carregando a mangueira, apagando o fogo. Nossa, o círculo não tá no pé. Tá viajando ao trabalho. E o amigo do Leandro faz parte do... A gente ainda dá brigado no ensino. Do conselho também. Aguardemos cenas do próximo capítulo. É, aqui é o mesmo acalmado. Só que também parece que pegou fogo em bumbum mais pra frente, ó. Que tava vendo estrago igual tá novinho aqui. Eu não sei dizer se é alguém que colocou fogo pra catar esses bambus. Ou se pegou fogo porque tá muito quente. Diz minha amiga que é gestora ambiental. Que isso tem algumas árvores que fazem isso, né? Já deu, já acabou, gente. Agora só fica na fumaça por um tempo, né? Eu foda aguentar isso, né? Eu tava ali de olho porque se eu chegasse lá na casa eu ia correr lá e não tá... Não vai pegar fogo no Totó. Não vai pegar fogo no Totó. Ah, ficou bonito o teu cabelo. Eu vou dar licença. Eu ia postar a foto no cabelo, eu não vou nem postar. Agora só postei desgraça. Descorte, eu acho. Noite amanhã. Aí o Leandro vai pedir pro pai dele fazer o pezinho porque já é too much pra mim, né? A fumaça também já tá se dissipando, então eles apagaram o incêndio. Pensei que ia só... Tem uns foquinhos ali. Não, ó lá, já acabou. Ó a malu atua na frente. O pessoal ali da casa voltou, vou dar um zoom aí. Eles estão ali. Ali atrás, onde eles estão, que tem o cara indo pro mato agora, tem... Também tinha começado o fogo. Na verdade começou bem aqui. Aí fui se alastrando até aquela casa ali e agora o pessoal tá ali, ó. Tô apagando ali. E lá na frente, aqui também, é perto da Marginal, perto do shopping e tudo mais, também tá começando um outro incêndio. Mas assim, não apagou tudo, viu? Tem um incêndio ali ainda. Aqui, ó. Tá estourando bambu ainda. Eu não sabia que bambu estourava desse jeito quando queimava. Então é isso, gente. É triste, de verdade. Queimado é triste. Foda. Eu já... Que nem eu falei, não sei quem tem coragem de ficar pondo fogo por causa de bicho, sabe? Deixa os bichos. Passa a deter fom. Você não gosta. É, doutor, é. Quando eu não mato por causa de bicho, o bicho sai com o mato pela sua casa. É inercivo. É, tem um monte de mosquitinho, ó. Eles estão se refugiando aqui, ó. Aqui. Eles colocam fogo por causa desses... Tipo, pernilonguinho. Agora, se bater pelo fogo lá no bambu de lá também, vai começar a desconfiar que alguém ficou. Ah, sim. Com certeza. Se for alguém, esmetiu o bucate. Tá vendo? Alguém foi passando pelo fogo pra pegar bambu, certeza. E eu vou ficar esperando agora pra que o cara vier na sua, né? Bambu. Se desse pra gente descobrir. Perguntaram nos comentários do outro vlog se o café dessa máquina é melhor do que o café da 3. E eu não sei. Porque da 3 a gente tomou alguns cafés da 3, mas dessa daqui faz muito tempo que eu não tomo. E esse que a gente tá tomando agora é da Starbucks. E não tinha pra 3. Então eu não consigo fazer essa comparação ainda. Aí terminando esse do Starbucks, que é um absurdo de caro, eu vou comprar um café mais normal e eu vejo se eu consigo ir no mercado lá e eu vejo se tem algum que é parecido. Tem café fita? De outro lado? Intenso? É, aí vai pro sabor do café. Aí eu faço a degustação e compro. E agora eu não lembro mesmo. Mas pra quem gosta de cappuccino, das outras coisas, eu particularmente acho mais gostoso da Routi Rousse. Sim. Acho que tem até mais sabor. E não vem tanto a barra, não sei explicar. Principalmente esse que passa duas capas, eu acho. Mas o café, por enquanto, eu vou ficar bebendo. Ontem eu acho que a gente não mostrou também no cabelo como ficou, né? Porque começou a pegar fogo lá. E ficou aceitável. Aceitável, Leandro? Aceitável. Você é cabeleireira? Então está aceitável. O pai fez um pezinho aqui depois. E eu quero que o Corona vá embora pra eu ir cortar com o Ivank novo. Gostou bem? Não, eu gostei, né? É um corte profissional. Se eu fizer sua unha, vai ficar profissional, cacete? Não. Então. Senhora? Olha lá, senhora. Senhora? Vem cá. Olha, senhora. É uma libélula, tá? Só pra vocês saberem. Olha, senhora. Vou falar. Olha lá, senhora. Eu quero ver a comida. Vem cá. Deixa eu ver. Só cobro. Foi lá? Tá ali. Senhora, no espelho não, senhora. Fecha a sacada. Tchau. Fecha a sacada que está enganando um monte de bicho. O que você falou? Que de libélula não temo medo. Não? Não. Olha isso aqui. Tá comendo? Eu estou comendo pizza. Você tá comendo um sacrilégio. Bom, esse vlog não teve muitas coisas, porque a gente não fez muitas coisas. Como que não? Esse vlog tava pegando fogo. Mas não teve muito mais que isso. A gente não fez tantas coisas nesse fim de semana. A gente tá esperando o box ser instalado. Provavelmente o Leandro vai subir aqui o dia que eu dormi e vai instalar. E aí, a gente tá esperando isso, porque nesse fim de semana a gente não fez nada. A gente tentou limpar o apartamento? Tentou. Aí queimou tudo, sujou tudo de novo. Aí hoje à tarde a gente ficou de periça também. Eu até dormi. Delícia. Nossa, de ficar sem fazer nada. E é isso. A gente tá comendo a pizza de ontem. E tudo, né? Acabou o fim de semana. O que você tá pensando? Eu ia pôr um clickbait ficando careca pra vocês, mas aí pegou fogo ali e coloquei clickbait de um incêndio. Até pra próxima. Então eu vou finalizar esse vlog da gente comendo mesmo. Se você gostou, dá aquele like. Siga a gente em todas as redes sociais e se inscreve nessa caralha. Um beijo. Até o próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo. Você vai se tá mal, você vai se achar fozinho ou você ou mal. Deixa pra gente aquele like, dá pra gente essa moral. Aproveita e me segue lá no Instagram. Arroba a Tikpagana e você vai virar meu fã. Você não tem que fazer igual, você não teve um sharingan. Se tentar fazer igual, não vai ficar legal. Parecer como o Naruto invocando aquela ruta. Tchau. 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 Tchau.